Vamos lá! Tô com a Aruko agora, vamos ver como é que vai ser. Contra os mesmos de sempre na IA, a Yuzakura, a Ibari e a Asuka. Pronto, vamos lá. Tudo no nível 4. Vamos lá. Hummm, ninguém entra pra jogar esse jogo. Ninguém joga online esse game. Ninguém joga. Ele é muito... como é que eu posso dizer? Desbalanceado, entende? Ele é muito difícil de prender, né? Quando você pega o jeito, você começa a fazer uns combinhos aí. Vamos lá. Olha só. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Nossa, a Ibari tem primeiro? Como assim? Vem cá, Ibari. Nossa, tô... nossa, tão passando aí, ó. Olha a Ibari apanhando. Não. Vou salvar a Ibari. Toma. Estou salvando a Ibari. Nossa, tô tomando foro? Ups! Opa, desculpa, Ibari. Nossa, rí. Ah, nem é do 3-5. Nossa, tô tomando foro. Meu Deus do céu. Deixa eu ir pra cá. E pronto. Aí sim. Desculpa, Rivari, mas eu fiz os seus pontos. Ué? Por que você não anda, desgraça? Por que você não tá andando? Ué? Ah tá, agora você tá andando. Admire. Eu só tô fazendo vídeo com ela só pra uma certa pessoa, tá? Um amiguinho meu que gosta dessa personagem. Só por isso que eu tô jogando com ela, porque ela é ruim pra caramba. Não, não. De Death Kiss é muito bom. A única coisa boa tem. É uma porção do Minar também, os homens têm essa vantagem também. Não, não, não. Sai, 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 sai. Bom. A Aruka não é que nem a Hikage que apertando ele dá um monte de dash em seguida. Sempre esqueço. O cara só joga com a Hikage também, né? Fazer o que? Difícil, hein? Esse aqui também é difícil que os outros, hein? Oxi! Eu vou ganhar essa aqui por tempo. Só pode. Eita de boom aí, ó. Sai, Eita de boom aí. Eu sei que ele é Zebron, mas... É pronuncia engraçada. Morreu a Hibari, mas já a Hibari? Desculpa, né? Que aonde desses ataques aí? Olha a Hibari correndo. Olha a Hibari. Olha a Hibari, vem cá. Nossa, essa treme Hibari. Olha a Hibari enchendo o saco, não. Sai, Hibari. Olha a Hibari. Eita... Caraca... Tá foda aí. Tá mato. Opa. Não atrapalha, não. Nossa, o que atrapalha é esses Minions aí, sabe? Esses Minions. Esses Minions é o que atrapalha. Porque na moral, esses Minions é muito chato. Vai, ataque final. Matei as duas? Acho que tu tá vivo ainda. Ah, vou morrer pro Minions. Não vou nem os outros, vou morrer pro Minions. Ah, vou morrer. É, não vou morrer. Preciso morrer? Não, desce. Vai morrer. O robôzinho fica em pé ainda. Olha que lindo. Abre isso aqui. Obrigado. Oh, 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 oh. Só pegou. Tá bugando na roupa ali. Olha aqui. Que alegria. Nossa, ela bugou na roupa. Não, só não. Vamos jogar. Ainda bem que quis deixar de usar esse treco aqui atrás dela. Ainda ficou muito melhor nos outros jogos. Na moral. É. Porque essa aqui no boost e no Shinov Versus, nossa, é uma porcaria. Sério. Depois do Senna Cargolador e esse Valverse, nossa, melhorou muito ela. Tem que se tecla atrás dela. Tem que ser o bozão ainda. Ah, não. Ah, não. Ah, ah, ah. Sai, Asuka. Isso é chato, hein? Sai. Olha lá os boobies. 10. 2. Terceira. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 10. 6. 6. 7. Você achou? Foi se achar? Aí, ganhei. Que robôzinho safado. Acabou. Cifrou um... Amarelo hoje. Ó. Ela já ficou amarela só pra fazer isso. Ficou amarela só pra enboçar a bunda dela. Ficou amarela? Que porcaria. Tá ganhei. Caetan da Ribory. Ribory caiu antes de outro dia da Ribory. Ah, que dó da Ribory, gente. Vocês não tem dó não? Eu tenho dó. Quer fazer o que, né?